A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 19 versículos 23 a 30 Naquele tempo Jesus disse aos discípulos, em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram, então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse, para os homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, vê, nós deixamos tudo e te seguimos, o que haveremos de receber? Jesus respondeu, em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do homem se sentar no trono de sua glória Também vós que me haveis seguido, havereis de sentar-vos em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos e irmãs, pai, mãe, filhos, campos por causa do meu nome Receberá cem vezes mais e terá como herança a vida eterna Muitos que agora são os primeiros serão os últimos E muitos que agora são os últimos serão os primeiros Caríssimo irmão, caríssima irmã, de fato os critérios do Evangelho são diferentes O objetivo que temos em nosso programa diário é propor com simplicidade e com força a vivência da palavra de Deus Como viver esta palavra? Todos nós devemos apresentar-nos diante de Deus uma vida toda e ao final na nossa Páscoa pessoal Não levaremos nada a não ser o amor a Deus e ao próximo que tivermos vivido nessa terra Quantas pessoas tive a graça de acompanhar e que experimentaram mesmo tendo muitas coisas, muitas riquezas Mas pessoas que tiveram a graça do despojamento final da entrega nas mãos de Deus Para se libertarem de todos os seus apegos É bom que ricos ou pobres materialmente tenhamos a capacidade de fazer esse despojamento daquilo que nós somos Para servir melhor a Deus e servir melhor ao nosso próximo É palavra de vida eterna A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL